Oi, o vídeo de hoje é Top 5 Produtos Reprovados, parte 3. Eu já tenho dois vídeos de reprovados aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, caso você queira ir lá conferir. E já, pra deixar claro, deixa eu explicar pra vocês. Aqui eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu reprovei e vou dizer pra vocês por que eu reprovei, mas isso baseado na minha opinião, ok? Então, vamos começar. Bom, o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês, que eu reprovei, eu realmente não gostei, fiquei muito decepcionada com esse produto, é esse demaquilante líquido da Louisans. Esse aqui é o demaquilante líquido Candy Floss, um negócio assim. E assim, eu comprei esse demaquilante muito animada, porque achei que ele fosse ter um poder de limpeza bom e tudo mais, mas não, ele não limpa muito bem, gente. Aqui vocês vão ver que ele está na metade. E eu usei esse produto duas vezes, eu acho. Três no máximo. Porque você precisa de muito produto pra conseguir limpar um pouquinho. E ele não retira produto à prova d'água. Então, rima à prova d'água. Delineador. É quase impossível você conseguir tirar com ele. Pelo menos eu não consegui. E até mesmo pra limpar o rosto, pra tirar a base, ele não limpa muito bem. Então, não gostei. Fiquei realmente muito decepcionada com esse demaquilante. Então, esse aqui é o meu primeiro reprovado. O meu segundo produto reprovado é um produto que eu já vi muita gente falando bem, muita gente gostou. E aí eu comprei ele, achando que ele seria bom ou que eu iria gostar. E infelizmente não gostei. Que é esse rímel aqui da Maybelline. Pra mim foi realmente uma surpresa, porque eu amo os rímel da Maybelline. Mas esse daqui, especificamente, eu não gostei. Eu não sei se foi um problema. O problema foi com o meu produto, ou com a carga, não sei. O problema foi com o lote que esse veio. Mas eu não gostei dele. O pincel dele é assim. Ó. Agora, as espirais, elas são bem separadas. E o que eu não gostei desse rímel, é que ele nem dá volume, nem alonga. Ele só junta os cílios. Então fica aquela, sabe, aquelas perninhas de aranha? Mas fica uma separação muito grande entre os cílios. Então fica um tufinho aqui, um tufinho aqui, um tufinho aqui. Então eu realmente não gostei. Tentei usar, testei, esperei ele engrossar e nada. Eu não gostei. Tem muita gente que ama esse rímel, que diz que ele é maravilhoso, que ele é muito bom e tal e tal. Mas eu não gostei. Não senti efeito dele, não gostei. Ele não me deu volume, não alongou. Então, não gostei, gente. Esse aqui, pra mim, tá reprovado. Outro produto que eu reprovei é um produto razoavelmente novo na minha penteadeira. Eu comprei ele tem pouco tempo. E assim, fiquei muito triste porque eu reprovei, mas eu realmente não gostei dele. Que é esse primer, opa, da Louis Zans. Gente, esse primer aqui, eu comprei achando que ia ser muito bom porque a Louis Zans, ela tá arrasando nos produtos. Mas eu não gostei. Pra mim, ele não funcionou. Ele é siliconado, tá? E eu amo primers, esses siliconados e tudo mais. Mas esse primer daqui, eu sinto que, depois que eu aplico na pele, primeiro, ele não gruda muito bem na pele. Eu sinto que ele não é absorvido, que ele não adere bem à minha pele. Mesmo que eu espere mais de 5 minutos, ele não fica junto da pele. E quando eu aplico outro produto por cima, eu sinto que a minha base, ela não gruda. É meio como se ele criasse uma barreira ao redor da minha pele e impedisse que qualquer produto grudasse. Então, eu sinto que, quando eu aplico a minha base por cima dele, a minha base, ela fica meio que deslizando, sabe? Tipo, uuuh, não tô aderindo a nada aqui. Então, ela, ele, com todas as bases que eu testei com ele, saíram bem antes do que elas normalmente saem. Elas acabaram craquelando. Pelo menos pra mim, não funcionou. As minhas bases, elas não, não, não se deram muito bem com esse primer. E, enfim, fiquei realmente decepcionada. Porque eu tive que reprovar esse primer. E agora, nós temos dois produtos que é bem complicado falar sobre eles. Por quê? Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. A opinião sobre esses produtos, elas são bem separadas, bem diferentes. Então, é realmente uma polêmica falar sobre esses dois. Então, assim, eu vou mostrar aqui pra vocês e vou falar os motivos pelos quais eu não gostei. Mas se você gostou, então, ok. Então, assim, o produto que eu reprovei foi essa base da Ruby Rose. Gente, eu testei essa base várias e várias vezes. Com vários primers diferentes. Sem primer até eu testei. Testei no frio, no calor. Gente, eu realmente testei ela da melhor forma que eu pude. Só que ainda assim, não gostei. Eu senti que ela não adere bem à minha pele. ela... Ok. A cobertura dela é boa. Isso eu não vou negar. Ela cobre muito bem. Mas em compensação, ela craquela. Na minha pele, ela craquelou. Ela não aderiu muito bem. Ela não grudou. Pra falar de uma forma mais simples. Ela não grudou na minha pele. Ela manchou. Apesar dela ser uma base sequinha, ela não... não ficou tão seca assim. Porque assim, ela é seca logo quando você aplica, ela vai secando e tal. Mas à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando mais... mais oleosa e tudo mais. E pra uma base que dizem que é super mate, eu não... não... não gostei. Agora aqui, uma coisa que eu observei é que o uso contínuo dela acabou fazendo surgir na minha pele mais cravinhos e até mesmo espinhas. E eu já vi outras pessoas falando que aconteceu isso com eles também. Então... reprovei. Reprovo. Não gostei do fato de que ela craquelou na minha pele, ela acumulou nos meus poros e me causou mais cravos e espinhas. Então, eu reprovo. E o último produto que eu reprovei é essa base da Make B, né? Do Boticário, que é a Air Power. Gente, essa base também eu testei o máximo que eu pude de diversas formas diferentes, mas ainda assim não funcionou pra mim. Ela é uma base que cobre bem, ok. Ela é daquela base líquida, tá? Ó. Mas eu senti que ela é uma base que não é com o que ela promete. Pelo menos em mim, ela acumulou nos meus poros, ela craquelou e ela manchou. Ou seja, se eu tivesse com ela e encostar em algum lugar, vai ficar lá manchado. Não importa o quanto eu sele, não importa o tipo de primer que eu aplique, ela não funcionou pra mim. Então, eu reprovei essa base por isso. Reprovei com a dor no coração que ela foi cara, ela não foi uma base barata, mas eu reprovei. Não tem como eu não reprovar essa base. Ela acumulou em algumas linhas que eu tenho, ela acumulou nos meus poros, ela craquelou e reprovei. Eu reprovo. Infelizmente, filha, reprovei você. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos. Se você já usou algum desses produtos, comenta aqui embaixo o que é que você achou. Ainda que sua opinião seja diferente da minha, até porque, é como eu falei, eu expliquei aqui os motivos pelos quais eu reprovei. Mas tem pessoas que gostam dessa base. Ou, dessa base, tem pessoas que gostam desses produtos que eu mostrei pra vocês. E isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau.